No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um milkshake com todos esses chocolates aqui que eu já abri, já mostrei pra vocês e tals Um milkshakeão de chocolate suíço! Uuuuh! Hi, gorgeous! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui com vocês, mais uma gravação de vídeo ao vivo E no vídeo de hoje, como eu falei com vocês no vídeo de meio dia, que eu provei todos esses chocolates aqui, milka Que, gente, tem vários sabores diferentes, eu não sabia que tinha vários sabores diferentes do chocolate milka Então, eu peguei todos eles, guardei e aí eu falei com vocês hoje de manhã, no vídeo de meio dia, que eu ia fazer um milkshake às 19h Então, tô aqui pra fazer esse milkshake com vocês, com todos esses chocolates aí, já tô aqui com o meu copinho preparadinho Olha só, gente, que lindinho esse canudinho, ó Eu mando pra vocês de lembrancinha quando vocês compram alguma coisa na unicórnio.com, tá? E também tem leite, não pode faltar chantilly e também tem... Olha o tamanho desse sorvete! Um balde de sorvete napolitano, que provavelmente eu vou usar só a parte de baunilha mesmo Porque eu quero fazer com baunilha e chocolate pra ele ficar bem chocolatudo, assim E aí já tô com o lixificador aqui E ó, tem vários sabores, como vocês viram no vídeo de hoje Ó, esse daqui é tipo com um cookiezinho, tipo com um biscoitinho Lu Aí tem esse de confete, que foi até o que eu coloquei na capa do vídeo, gente Olha, é muito legal! Ó, tem esse chocolate aqui também, que é muito gostoso, que é de caramelo E que o Fê comeu quase todo, gente, sério, ficou só uma barrinha, olha isso! Olha isso! Aí tem esse aqui também de Oreo Esse aqui de morango E esse daqui de bubble, que ele é meio... Ele é meio, tipo, tem arzinho, assim, dentro Ele é todo redondinho, como eu mostrei pra vocês E eu acho que o último é esse De cookie! Muito gostoso! E a gente foi comendo ele E aí a gente comeu ele quase todo Mas tem bastante coisa aí pra fazer Então a gente vai juntar tudo Juntar todo esse chocolate, milk, de todos os sabores aqui Colocar no liquidificador, colocar com leite E sorvete de baunilha, bater, provar e ver como é que vai ficar isso Com certeza vai ficar uma delícia, né, gente? Porque esse chocolate é muito amor Muito, muito, muito gostoso Amo muito! A gente pode me ligar, meu número tá aqui embaixo Aqui, que vocês tão vendo Esse é o meu número Não adiciona no WhatsApp Só liga normal mesmo de algum telefone Fixa o celular Que aí vai chamar direto Não muda nenhum número, nem operadora, nem nada Diz que exatamente o jeito que tá aí Pra você conseguir falar comigo Vamos começar esse milkshake, então? Ó, seguinte Vou começar com esse daqui Ó Que é o de morango Só tem uma barrinha Vamos colocar ele todo Lá dentro Vamos tirar esse aqui Agora eu vou colocar o de óleo, ó O de óleo tem seis pedacinhos Vou colocar tudo Ó, esse aqui é o de confete Eu vou colocar Eu vou colocar ele todo, não Vou colocar quatro Essa barrinha aqui inteira, ó Tem oito Tá? Vou colocar aqui dentro Uh! E aí tem esse daqui Que é de chocolate branco Chocolate preto Também vou tirar Esse monte aqui Nossa, vai ficar muito chocolate tudo isso E aí tem esse aqui agora Que é o de bolhazinhas De ar Tirar um pedaço dele, ó De bolhazinha De ar Nossa, é muito gostoso Hum! Muito bom E agora falta Esse de caramelo Só tem três Então vai as três Aí tem o de Biscoito Lu Que é esse Olha só como é que ele é Tem biscoito na frente E biscoito atrás Então vou colocar duas barrinhas dele E tem o de cookie Olha isso Ele tem pedaço de cookie por dentro, ó Vou colocar Isso aqui dele, ó Três Tem muito chocolate ali Alô, Gorgeous Alô Alô Tudo bem? Qual que é o seu nome? Alô Mariana Você é da onde? Do Brasil? Qual parte? Deu um preço Ó, que legal O que você fez hoje? Me conta aí Ah, não Ficou mexendo no celular Ficou mexendo no celular Vendo vídeo? Que vídeo que você viu hoje? Me conta aí Ah, não Ficou mexendo no celular E você gostou de algum chocolate Tipo assim Você gostou muito Teve algum sabor de chocolate Que você ficou com vontade de provar? Ah, não Eu comei uma vez O de óleo O de óleo Nossa, é muito gostoso Nossa O de morango é um dos melhores também Tô adorando Esse milkshake aqui O que você acha que ele vai ficar? Nossa Ele vai ficar muito bom Vai ficar muito bom Não vai? Também tô esperando ele ficar muito, muito, muito gostoso Agora falta a gente adicionar O sorvete de baunilha O leite Depois chantilly e tal Nossa Vai ficar muito bom E o canudo, mano Que toma É, o canudo Já falei com eles Gente, ó Então, você tem alguma pergunta pra fazer? Ah, não Eu queria saber O que que você fez Bom, o seu canal? Então Foi muito do nada Assim que eu criei o canal Foi porque eu comecei a fazer alguns vídeos Pra amigos mesmo Mostrando lugares E eu postava no Facebook E aí eu abri o YouTube Comecei a postar no YouTube E aí logo começou E não parou mais Assim A galera começou a pedir muito o serviço de quarto Que foi um dos meus primeiros vídeos Que eu comecei a fazer Que era na cama Eu contava uma história Falava sobre alguma coisa Assim E aí começou a crescer Crescer, crescer E não parou Mas foi meio que do nada Assim Nunca tive Tipo, ah Uma inspiração Um X Porque eu queria criar o canal Por causa de algo Não Eu nunca quis Assim Ter um canal Ou ser YouTuber Nada disso Foi muito Assim Só aconteceu mesmo Mas obrigada Tá? Adorei Que você ligou Um beijo Ai Nome no seu coração Ah Que bom Eu também fiquei muito feliz Se você conseguiu falar Tá? Um beijo Então ó Vamos continuar a fazer O nosso milkshake Então ó Vou pegar o leite aqui Vou colocar um pouquinho Vou colocar só um pouquinho Não vou colocar muito não Porque eu vou colocar bastante sorvete De baunilha Olha isso Chega a ser covardia Tem quantos Quantos quilos de sorvete aqui? Litros Tem 4 litros e meio De sorvete aqui E cremoso Olha como é que ele é cremoso Eu sei que você tá com vontade De fazer um milkshake Aí na sua casa Já tô ligada já Que você tá com vontade De fazer um milkshake Quantas bolas você coloca? Umas três? Não Acho que deu Vou colocar umas três Não, não Acho que vai ficar com muito pouco gosto de vanilha Eu acho Duas Então só duas? É Então tá Eu acho Duas Tô com medo de não bater Por isso Mas então tira uma e põe mais leite Porque você acha que é com gosto de chocolate Eu quero com gosto de chocolate Eu quero bem Ele bem com chocolate Cadê a? Então tira uma bola então A tampinha Aê Agora eu tenho tampa Agora vamos bater Bate Vou ter que pegar uma colher Pra misturar ele Vamos tentar bater mais Vou colocar um pouquinho mais de leite Pra ele terminar de bater Vou pegar uma colher pra misturar Não tá dando Tá bem grosso Vou mostrar pra vocês Olha como é que ele tá Bem grosso Olha só Um pedaço de chocolatetão Ele ainda Aê! Aê! Acho que agora bateu Nossa gente Bateu tudo agora Olha Olha só como é que ficou Olha essa textura Vou só bater mais um pouquinho Batei mais uns pedações ali Acho que agora tá pronto O nosso milkshake De chocolate milka Com vários sabores Alô Gorgeous Alô Oi Tudo bem? Qual que é o seu nome? Lara Lara você tá falando Da onde? Do Brasil? De Gás Páscoa Da Catarina Ó mais uma Do sul Olha só Você já Você gosta muito de milkshake De que que você já fez milkshake em casa Você faz pra sua galera Me conta aí Eu não gosto de milkshake de chocolate Milkshake de chocolate É muito gostoso O Fê não gosta de milkshake de chocolate Gente Você não acredita Ele gosta de milkshake de baunilha Por isso que ele tava Adiciona mais baunilha Tira baunilha Ah mas é o que você tava querendo Não tomar Então no caso Você não gosta de milkshake de chocolate? Eu tenho que ficar amarelo Você tem alguma pergunta pra fazer? Qual vídeo do seu canal Você mais gosta? Nossa É muito difícil isso Que eu gosto de muitos Eu gosto muito daquele que eu fiz bolha Sabe? Um que eu fiz bolha de sabão Que foi acho que no comecinho desse ano de janeiro Que eu lancei ele pra vocês Eu gosto muito daquele que eu mergulho Com o iPhone também Tem vários que eu gosto Mas eu acho que o que Sério O que eu ri muito pra gravar Foi aquele Fazendo bolha de sabão gigante Foi muito legal gravar aquele vídeo Eu ri muito A gente caiu no chão Se rolou de rir Foi muito legal gravar ele E qual vídeo que você mais gosta do canal? Ah, que legal Da versão da música do Justin Despacito A versão em português Foi muito legal aquele vídeo também Ou é a da neve também, né? Ele falou do Justin Bieber É, sou unicórnio Ah, sou unicórnio também é verdade Do Justin Qual? É a paródia que eu ou tô na neve? De unicórnio? É, as duas As duas É porque tem duas do Justin Agora que eu lembrei Então, obrigada por você ter ligado Um beijinho aí não É pra você e pra galera do Sul Tá? Então, ó Vou colocar agora O nosso milkshake No copo Calma aí Que eu vou colocar a cobertura De chocolate primeiro, gente Ai Colocar a coberturinha aqui Enfeitar esse copo Aê Olha que uma cobertura De um chocolate Não faço com copos Isso fica muito mais bonito Olha isso Agora que eu já coloquei A cobertura de chocolate A gente já pode Colocar Meu Deus Esse milkshake de chocolate puro aqui, nossa deu um copo certinho, olha que legal. E esse cheiro de chocolate milk é delicioso, nossa nem sei, nem sei o que dizer, eu tô emocionada. E agora vamos colocar o chantilly, ficou muito lindo, olha que lindo que ele ficou gente. Olha gente, o que eu vou fazer agora? Vamos enfeitar isso daqui com esse chocolate de confete, separar as barrinhas, afinal das coisas a gente precisa enfeitar esse milkshake. E agora o último toque. Moleque, ficou muito lindo gente, olha isso. Ai, tô amando, eu tô todo com dó de beber, sério mesmo, ficou muito bonita. Vamos provar, 1, 2, 3 e... Tem o gosto de morango. Muito gosto de morango, apesar de ele ser de chocolate. Por causa daquelas barrinhas que eu coloquei, por causa desse aqui, dessa barrinha de chocolate, ele ficou com muito gosto de morango. Apesar de ele ser de chocolate. Então é um milkshake mágico, que é de chocolate, mas tem gosto de morango. E ele tem pedacinhos, mini pedacinhos de chocolate, você bebe e dá aquela... Eu não sei se eu te mastigar, mas ele meio que dissolve na boca o chocolatinho. Parece que tá tendo tipo uma explosão de sabores dentro da sua boca e parece que todos os chocolates estão tipo meio que explodindo assim. Gente, sério. Então se você gostou desse vídeo com esse milkshake maravilhoso, que já tá quase todo tomado, deixa seu like, que é muito importante pra eu saber que vocês gostam de vídeo assim, tá? Interagindo com vocês. E já se inscreve no canal, vem aqui, ó. Se não é inscrito, tem um botãozinho aí embaixo também que você se inscreve. E já vem fazer parte da nossa família de deslumbrantes, de gordians, tá? E, ó, liga o botãozinho de notificação que no celular é o sininho pra você saber quando tá saindo vídeo novo. Que tá saindo vídeo novo três vezes no dia. Meio-dia, quatro da tarde, às dezenove horas, que tenho ao vivo com vocês. Terça-feira vai sair um vídeo meio-dia. Muito legal. Amanhã tem vídeo meio-dia também. E aí o vídeo de meio-dia, de terça, vai ser sobre os cereais americanos. Então, vídeo meio-dia sobre cereais americanos amanhã. No caso, terça-feira. Então não é amanhã. Mas amanhã também tem vídeo meio-dia. E eu espero muito que vocês gostem. Também vai ter ao vivo na terça, às dezenove horas, com vocês. E eu vou abrir uma coisa muito legal. Que é uma coisa, um brinquedo do Piratas do Caribe. Que vocês pediram muito pra eu encontrar coisas do Piratas do Caribe. Naquele vídeo que eu fiz da Mulher Maravilha. E eu... eles mandaram pra mim, na verdade, um barco gigante do Piratas do Caribe. E eu vou abrir junto com vocês. Beleza? Combinadíssimo isso? Gente, ó, pra você que quer comprar alguma coisa da loja, é unicone.com. Link tá aqui embaixo, na descrição. Tem várias coisas novas que chegaram lá. E tem muito fidget spinner, hand spinner também, se você gosta. Tem de galáxia, tem de LED que pisca e tal. Tem outras coisinhas também. Então, ó, um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Woo! Transcrição e Legendas Pedro Negri